Passa leve no meu lábio a língua Enquanto lá fora a lua mingua Diz que tem alguém Tem com quem andar Diz que tem, diz que tem Sabe bem a hora de se recolher Não se corre o risco de perder E eu que tenho alguém Tenho com quem andar Digo ter, eu também Um calendário lunar Um calendário lunar Passa leve no meu lábio a língua Enquanto lá fora a lua mingua Diz que tem alguém Tem com quem andar Diz que tem, diz que tem Sabe bem a hora de se recolher E não se corre o risco de perder E eu que tenho alguém Tenho com quem andar Digo ter, eu também Um calendário lunar Um calendário lunar Um calendário lunar Um calendário lunar Sabe bem a hora de se recolher Não se corre o risco de perder E eu que tenho alguém, eu também tenho alguém Tenho com quem andar, digo ter Eu também É um calendário lunar Um calendário lunar Um calendário lunar Calendário lunar Calendário lunar Calendário lunar Calendário lunar